Flash, uma empresa especializada em comunicação, fotos e filmagens digitais de eventos, aniversários, casamentos e muito mais. www.valeflash.com.br, o seu portal na internet. Estamos aqui com a Darlene Suellen, que foi a segunda princesa. A segunda princesa, vou perguntar para ela a emoção de estar aqui entre as vencedoras também. Você também é uma vencedora. É muito grande, eu sempre quis, eu adoro o rodeio, então eu estou muito feliz. A emoção é muito grande. Nossa, é demais. Quantos anos você vem batalhando por isso? Eu participei, é o segundo ano já, é o segundo ano. No ano passado você participou? Participei e fiquei em quarto. Em quarto lugar? Em quarto lugar. Você está em terceiro agora? É. Em terceiro? Vou estar subindo, logo, logo chega também, é o primeiríssimo lugar. É verdade, se Deus quiser, é o ano que vem. Mayara Patrícia da Silva, a primeira princesa, né, que também chegou aqui batalhando bastante. Mas foi um bom resultado para você, né? Nossa, foi um ótimo resultado, ainda não caiu minha ficha ainda. Nem acredito que eu sou a primeira princesa do Espovap do 2009. Que legal, no meio de tantas meninas lindas, né, e você... Várias meninas lindas, fortes concorrentes, e eu consegui pela minha simpatia. No ano passado você também competiu? Não. Eu competi, tinha 14 anos e parei. Esse ano eu resolvi voltar, me deu vontade. E sabe o ano que vem você não seja aí a campeã? Se Deus quiser, vou estar aqui de novo. Você é de Pindamonha Gava? Sou, sou de Pindamonha Gava. Tem quantos anos? 19. 19 anos, tem um chão pela frente ainda, né? Muito. Parabéns. Muito chão para ser rainha ainda. A candidata número 14, Fernanda Aparecida Granato. Muito emocionada, campeã absoluta. Qual a emoção, a emoção de ser campeã da Espovada 2009? Nossa, não consigo nem descrever. É uma alegria tão grande em poder representar essa festa, né, tão conhecida, tão famosa. E eu estou aí para se apresentar bem. Você foi, você foi no ano passado, você disputou também e ficou como princesa? Fiquei como segunda princesa. Ficou como segunda princesa no ano passado? No ano passado. E esse ano eu vim tentar novamente. Até, graças a Deus, esse ano eu consegui. Esforcei bastante também para estar aqui. E obrigada a todos. Você merece, você é muito bonita. Parabéns. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos conversar com Tadeu Barros, presidente da Espovap. Esse grande evento que aconteceu agora há pouco, foi escolhida a rainha da Espovap 2009. Vamos perguntar para eles se está tudo certo, tudo preparado para esse grande evento em Pindamonhangaba. É, boa noite. Nós estamos preparando o evento, né, e estamos aí nessa luta tremenda que já é, 60 dias trabalhando direto aí, tempo integral. E o evento está pronto. E um exemplo que a gente cita, que a nossa cidade acredita no evento, é que nós estamos com todos os camarotes vendidos, tá certo? Estamos acabando de acertar os últimos instantes comerciais e a festa está na rua e com certeza vai ser mais uma vez um grande sucesso. Em relação aos artistas que são os olhos de ouro, né, a galinha dos olhos de ouro da Espovap de Pindamonhangaba, os artistas estão confirmadíssimos para estarem aqui. Exatamente. A grade ficou muito boa e a gente começa dia 7 a festa com a prefeitura patrocinando uma entrada franqueada através da troca apenas de um quilo de alimento. E nós teremos 10 horas de som, de show, com 8 bandas que vão estar no palco de altíssimo nível. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma banda já confirmada, Meninos de Goiás, por exemplo, que já esteve em show exclusivo dela, é uma das bandas que estará entre essas 8. Então é de altíssimo nível no dia 7. No dia 8 nós teremos Fernando Sorocaba, que é o pop do universitário hoje, que é o top do universitário. O sertanejo universitário, em grande estilo, tem que passar para o Fernando Sorocaba. Na quinta-feira teremos Jota Quest, um show maravilhoso, a gente foi ver o show deles, um show de uma plástica impecável, um excelente show. Na sexta-feira teremos o show do Zezé de Camargo e Luciano. E é um show muito esperado, né? Um show muito esperado, eles vieram em Pindamonhangaba há 12, 14 anos atrás e eles estarão aqui com a gente no evento. No sábado seria César Menotti e Fabiano, que a gente foi criando a tradição de repetir o show de mais público do ano anterior, né? O ano passado a gente repetiu Edson e Hudson, esse ano nós estamos repetindo César Menotti e Fabiano. E para encerrar, Eduardo Costa, que hoje é cotado como o segundo melhor show sertanejo do Brasil, atrás apenas de Vitor Ilhéu. Então a grade ficou muito boa e nós temos recebido os parabéns do pessoal em geral do meio por ter escolhido essa grade. Não foi só eu quem escolhi, nós trabalhamos eu, Renato, Rafael e que elaboramos a grade com apoio do Marcos Mioto. E demos um pouco de sorte também, porque a grade ficou acima das expectativas. Só para encerrar, qual a expectativa do público que estará, que você tenha uma previsão e qual o preço dos ingressos? Então, o preço do ingresso é o seguinte, nós já estamos vendendo o passaporte por R$ 60,00, essa primeira remessa, que é somente essa primeira remessa. Ou seja, o preço do nosso ingresso para os cinco dias, ele praticamente sai o preço de um show top em outras festas próximas aqui mesmo, entendeu? Nós estivemos agora na festa em Bragança, por exemplo, o preço do ingresso para a Vieta Sangala era R$ 60,00. Com R$ 60,00 você vai entrar na Escovap todos os dias. A segunda remessa do passaporte já vai ter um pequeno reajuste. E os ingressos estão sendo vendidos a R$ 15,00 antecipadamente. Esse preço é somente realmente os primeiros ingressos. A próxima carga de ingresso já vem num preço já reajustado. Mas não vai passar aí de R$ 20,00 o ingresso já para o estudante e com aquele apoio da alimentação lá, do quilo da alimentação, que é muito importante para o Fundo Social. E nós esperamos arrecadar aí de novo 40 toneladas de alimento. A expectativa é muito grande de que lote, ele fica absolutamente lotado a Escovap esse ano devido a esses grandes artistas. Exatamente, a grade ajuda muito e a gente está começando a sentir o peso da Brahma, entendeu? Que a festa esse ano é Brahma, já fazia muitos anos que nós não tínhamos uma cerveja das top, que agora juntou, a Ambev é a top, né? Está certo? E então isso deu assim também uma fortalecida nessa reta final aí do evento, né? E teremos algumas surpresas. Por exemplo, falar para você de primeira mão aqui, que uma das surpresas super interessantes é que nós teremos aqueles carrinhos ambulantes de chope durante o evento no meio da festa. Entende? Então ele vai atender você lá. Você vai tomar um chope Brahma na Escovap 2009, lá no nosso recinto e vai ser uma festa inesquecível. Agradecemos a presença de todos e dia 7 começa a Escovap 2009. E aí